Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui, com o Vozeirão, que vem lá de Londres. Reintroduction, chama-se o EP, que saiu em 3 de maio. Não posso ficar muito tempo, gente. Porque o EP não tem nem 20 minutos. É a estreia da Miriam Davina, não sei pronunciar o sobrenome não, desta que já foi semifinalista, já foi finalista do The Voice, UK, e que canta no encouro de igreja desde que tinha 3 anos de idade. E que gosta de Jasmine Sullivan, que já esteve aqui no canal, gosta de Brandy. Ela faz parte daquelas cantoras black que gostam de... Que gostam de mostrar os seus dotes vocais, mas ela é uma usina de força, uma powerhouse, como eles dizem em inglês. Então, tem influência de trap. É bem contemporâneo o som dela. Falando sobre relacionamentos, enfim. É uma cantora típica de R&B, com vozão, ó. Baladas. E como ela bebe na fonte da Jasmine Sullivan, a Brandy. Então, tem uma influência de R&B de final dos anos 90, né? Começo dos 2000. Mas é uma coisa bem... Bem contemporânea. Tem influência de hip-hop. O som dela é uma delícia. Uma delícia que é... Vendo? Fala influência. O som dela é bem contemporâneo. Gente, ele escuta aqui no Spotify. Vozão. Que compensa ser conhecido e ouvido. Tchau. 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 Tchau.